Olha a bola esticada. Saiu o goleiro e pegou. Ceará faz 2x0 no Atlético Mineiro. Gol do Boiadeiro. E entrou o Henrique. Tá sentindo o Felipe, hein? Tá sentindo o Felipe. Aliás, o Henrique ainda não entrou. Ainda está ali na beira do gramado. Daqui a pouco ele vai entrar. E olha, a preocupação bateu com a cabeça ali o Felipe. Olha, ele tá tremendo a mão. Olha, olha a mão direita ali do Felipe. Olha, tá preocupante a situação do Felipe, hein? Olha, tá tremendo a mão do Felipe. Olha, tem que chamar. O pé também começa a tremer. Tá na hora de entrar a ambulância, não, gente? É, a ambulância tá atrás do gol, inclusive do Flamengo. É, já tô chamando a ambulância. Tá demorando. Preocupa a situação do Felipe. Tá aí a ambulância. A ambulância ainda não se movimenta. Olha. A ambulância vai sair. Agora. Muito preocupante a situação do goleiro Felipe, hein? O que me chamou a atenção é a tremedeira na mão, na perna. E também o árbitro, né? No momento em que o jogador caiu. Mas o médico ali já está conversando com o Felipe, já parece que tá tudo voltando ao normal pro Felipe. O pé dele permanece tremendo, a perna direita. Só que a ambulância já também abortou a... É, ela tá na entradinha, tá na entradinha do campo, né? Já com o caminho aberto, se necessário, pra entrar o campo. Olha, pra mim, na dúvida, já tinha que tá lá a ambulância, né? Porque é onde tem os equipamentos, enfim, tudo que um jogador precisa em caso de um acidente mais grave. Vamos ver o que aconteceu? Foi a perna do Marlos. Olha só, a perna esquerda ali do Marlos. Bateu nem com tanta potência, pelo menos a imagem não mostra isso, né? É, e ele... Olha, ele demora um tempo pra reagir, ó. Mas depois ele desabra. Ele sente depois. Daniel? Marcos Carvalho. O técnico do Luxemburgo já chamou até o goleiro reserva, o Paulo Vitor. Nessa parada aí, houve mudança na equipe do São Paulo. Entrou o Henrique e saiu o Elito com o número 5. Bom, já está se recuperando aí o goleiro Felipe, ainda bem, né? O Paulo Vitor já estava se preparando ali pra entrar. Olha, deu um susto, viu, Olofredo? É, e eu não sou médico, evidentemente. Eles estão ali pertinho do Felipe e são conhecedores muito melhor do que eu. Mas o goleiro nessa situação, eu não sei se não era melhor tirar. Até a próxima.